Gêmeas no novo filme da SUS, que na verdade completou esse ano 20 anos de Globo, consolidou o trabalho dela desde que ela enfrentou esta barra contra tudo e contra todos. E eu sei porque quem tem filho pequeno sabe do tipo de trabalho consistente, denso, com o conteúdo que ela vem fazendo para essa criançada que era abandonada em termos de qualidade de trabalho. E a galera está curtindo, então ela conseguiu implantar e impor e fazer, concretizar esse tipo de, concretizar de vez esse projeto. E agora com esse filme, quer dizer, esse ano foi um ano, né? Nossa, trabalhei muito, ralei muito, mas foi muito bom. Nesse tempo você trabalhava aqui, ó, você fez 20 anos de Globo, agora aqui no Domingão, que vai fazer 18 anos. Olha, no primeiro Domingão, olha a Super Xuxa, você vê como ela está melhor hoje do que quando eu tinha 18 anos. Quer ver? Olha lá. Aí, essa banta sou eu. É, solta a besta que está aí, congelada. Vamos cantar, parabéns, parabéns a você, olha lá. Parabéns a... E aí, a Xuxa! Olha aí, no Teatro Fênix, olha aí, antes do ar-condicionado, olha lá. Olha aí. O Domingão, primeiro Domingão, 26 de março de 89. Os paixinhos de todo esse país, essa figura maravilhosa que é, eu repito, o grande fenômeno de comunicação dos anos 80. Xuxa, quais são as novidades do seu programa a partir de amanhã? Não, primeiro eu deixo desejar boa sorte, né, gente? Bom dia! Programa de peso como esse. Olha aí, já me alugando no primeiro programa. Muita boa sorte, que você continue assim. Ela é me conheciada. Não, não é muito. A Tátia ali, a Tátia, a Tátia, agora minhas relações públicas ali do campo. Gente! A Tátia da minha Andrea, a stream, é isso? Tá muito enfeitado ou não? Não, tá legal, eu gostei daquilo ali, ok? Tem muito neon, né? O mais importante é de padaria. Não, não, não! Cadê você? Estamos aqui perdidos, minha filha. Do primeiro Domingão, olha aí. Aqui, ó. Ele fugiu, fugiu. Tô louco, olha lá. Onde está o apresentador? 18 anos, galera, olha aí. Olha aí, bolsa! Olha aí, galera. Dá um pouco. Gente, você... Outras participações importantes. Por isso que a gente tem esse respeito, esse carinho, essa amizade e, principalmente, torce por ela, seja na vida pessoal, seja na vida do trabalho. 1997. Sacha, olha o que sua mãe falou antes de você nascer. E eu, quando eu prometo, eu costumo cumprir. Sempre, palavra tua é... Pois é, eu preciso dizer pra todo mundo que, ano passado, até as pessoas ficavam me dizendo pra mim, ah, ela é tão sozinha e tal. E, realmente, o sucesso, você sabe, que tira a liberdade da gente. Eu já me descabelei, já me senti muito sozinha. Mas, a partir de ontem, né? Que eu recebi a notícia ontem, eu não sou mais uma pessoa sozinha. Acontece o que acontecer com a gente. Eu vou ter sempre uma pessoa que... Que vai ser minha. Eu tô grávida. Tô com medo. Premolição atua, né? E é legal porque você tem uma relação de respeito, de amizade e carinho com o Luciano. Total. Isso se reflete na vida da sua filha. Total. Não, e ele vê, assim, a Sasha quase que diariamente. Só não pode quando ele tá viajando e tal. E, quando ele chega e, às vezes, ele não vê, eu ligo pra ele e falo, vem cá, onde é que você tá? Vem ver e tal. Então, tem uma coisa, assim, tipo, sabe? Ele faz o possível pra ficar com ela. E não tem esse negócio, tipo, ah, não, só vai ver em 15, 15 dias. Nada. A porta tá aberta pra ele a hora que ele quiser. E a gente separa é marido e mulher. Pai e mãe não separa nunca. Nunca, nunca. E ele tem uma relação com ela, assim, de paixão. Ele é louco, fica bobando pra ela. Tudo que ela faz, fica, sabe? E ela vai pra 9, 10 anos agora, né? Vai pra 9 anos. Vai fazer 9 anos em julho. Ela tá enorme. Tá aqui, ó, Fausto. Tá vendo? Vai ser mais alta do que você. Com certeza. Mas ela tá um... É o meu orgulho, bicho. Nossa, todo mundo... Você tem uma admiração pela personalidade dela, né? Que legal, né? Ela é forte. É. Ela chama a gente na chincha, com o olhar, assim, ela bota as pessoas... O que fizeram comigo, tipo, assim, o que eu deixei fazer comigo com ela, nunca vão fazer. Até porque, na verdade, se aprende e vem aprendendo muito com ela também, né? Muito. Ela fala certas coisas, assim, que eu olho, assim, eu falo, gente, parece um anão. Tem um adulto aí dentro. Ela fala coisas assim, sabe? Eu acho que as crianças, hoje em dia, já vêm muito mais preparadas, né? Tu sabe com teu filho, com a tua filha, tu sabe que já a mãozinha já pro mouse, parece que já vem com chip pro computador. As coisas parecem que já tão, assim, muito mais... Eles tão muito mais espiritualizados. Eles falam, assim, de coisas... Na semana passada, aqui, eu falei pro meu filho, tá, meu, você tava dando um chute em mim, você tá pensando que eu sou o quê? Forou uma topeira. Obrigado. Ele falou assim. Falou pra mim, assim, você vê que coisa? Faz dois dias que eu não converso com ele, dois anos, né? Seis e cinquenta e seis, galera. Agora... É sério, sério? É sério mesmo, ele é assim. Ué, pergunta pro caçulinha, que é da mesma idade que ele, mesmo tamanho. É. Eles saem juntos. É verdade. A criançada de hoje é assim mesmo. Eu não tô assim quando ele tá falando sério, quando ele não tá. Nenhum. Hoje eu olho no espelho e me pergunto. O que é? É verdade, não é? É verdade. É verdade. Tá aqui, ele é a terta. É verdade e terta. É verdade. E é raro a gente se encontrar fora do trabalho, né? Mas quando eu encontro ele fora do trabalho, que eu adoro ficar com ele fora do trabalho e poder conversar, ele é gozado mesmo. Não. E ele não gosta de ser gozado. Eu sou sério. Aí ele faz uma coisa gozada e eu começo a rir e ele fica sem jeito, porque ele é gozado. Não. Naturalmente. Eu sou sério. E ele não fala tanto. Eu sou gozado, você fica gozando com a minha cara. E ele não fala tanto como ele fala aqui. Aqui ele fala todas, né? Quando a gente se encontra fora da televisão, ele fala menos. Não, eu sou sério. Então ele é bem diferente. Muito diferente. Eu já estou abrindo o jogo, estou falando para abrir o... É um novo quadro aqui. É um novo quadro. Do lado do avesso do babaca aqui.